Hoje é aniversário de Manaus. Manaus do velho chiado, Paris dos Trópicos, Cidade Grande, Porto de Lenha, Floresta Tropical, Chisca Boquinha, Turismo Diferenciado, Teatro Amazonas, Boto Cor de Rosa, Cucumã com Farinha, Encontro das Águas, Tradição, Cultura, Mistura de Gente. Da Zona Leste, Oeste, Sul, Norte, Centro-Oeste e até Zona Franca. Tudo junto e misturado. Tem gente de todo tipo, que nasceu aqui ou que foi acolhido, que comeu jerarqui e nunca mais saiu daqui. Tem gente até o Tucupi, tem caboclo de todo jeito, que se amarra num X caboclo de respeito. Não importa se é irmão ou se conheceu agorinha, todo mundo vira logo maninho ou maninha. Olha já! O povo manauara é diferenciado. Manauense ou manauara, a nossa terrinha só tem peça rara. Pra quem não sabe, o manauara é assim. De uma diversidade que não tem fim. Aqui o calor é forte, mas a nossa gente é mais calorosa ainda. Quem conhece tem a sorte. Parabéns, Manaus. 354 anos.